É, gente, realmente não dá certo eu gravar. Com o celular na mão. Toda vez que eu vou gravar pra fazer o café, olha o que acontece. Eu derrubo o café, não adianta. Mas tá bom, né? Ai, senhor, se eu não derrubar, não sou eu, viu? Bom dia, gente, tudo bem? Mas iniciando mais um vídeo pro canal. Hoje é terça-feira. Esse dia tava um frio chovendo aqui, gente. E ontem fez sete graus aqui. Meu Deus, tava um frio. E ontem nós fomos congregar. Eu e minha mãe, né? Fomos pra igreja ontem. Gente, tava um frio. Um frio que a gente veio de a pé pra casa, sabe? Pra ver se esquentava um pouco. Porque no ponto de ano estava muito frio. Aí eu tava ali fora agora, né? Não ia gravar nada, né? Mas... Como já tem um tempinho que eu não gravo, vou gravar um vídeo pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem do meu vídeo. Só não vou mostrar eu agora, porque o meu cabelo tá toda descabelada. Acordei, fiquei sentada um pouquinho ali no sol, sabe? Pra dar uma esquentadinha. Agora eu tô fazendo um cafezinho. Que é muito bom tomar um cafezinho quentinho ainda, mas nesse frio, né, gente? E é isso aí. Tamo iniciando o vídeo. Terminar de coar meu café aqui. Depois eu volto pra falar com vocês. Deus abençoe. Minha casa tá descistada aqui, ó. Louça pra lavar. Fogão pra limpar. Esse negócio aqui da geladeira, né? Que eu tirei ontem. Que eu vou limpar minha geladeira, que tá suja. Aqui tem sujeira no chão. Ali louça pra guardar, que minha filha lavou, mas não guardou. É, cozinha tá aquele jeito que vocês sabem, né? Mas daqui a pouco eu vou limpar, vai ficar muito bom. E bora lá. Já iniciou a semana. Depois de muitas horas, aí eu voltei, né? Então, gente, depois daquele vídeo que eu gravei pra vocês de manhã, eu comecei a fazer um monte de coisa. Fui lavar a roupa. Fui limpar a casa. Fiz um monte de coisa e acabei esquecendo de gravar pra vocês. Tava muita correria. E aqui tá assim agora, aqui em casa. Tem que lavar um pouco de roupa e deixar mais um pouco pro outro dia. Porque aqui tá com muita falta de água, sabe? Como tá muito cedo. E aqui a gente vive de poço, né? Como eu já falei pra vocês muitas vezes. Então, tem que ficar economizando a água. Eu lavei um pouco de roupa hoje. Aí amanhã, se der tempo, quando eu chegar na cidade. Eu vou em São Bernardo amanhã, né? Na cidade. Onde você sempre vê que eu fico gravando vídeo, né? Aí eu vou ir lá ver como é que eu vou fazer. E se der tempo de eu chegar em casa. Aí eu vou lavar a roupa quando eu chegar. E aí, gente, agora eu tô indo ali na minha mãe, né? Falar com ela ali. Vou descer na casa lá com ela. Aí daqui a pouco eu volto. E é isso aí. Depois, se eu não vou mostrar pra vocês lá em casa. Porque tá todo mundo lá. E o frio aí, gente? Como é que tá? Porque o frio aqui tá... É uma benção, né? Vamos reclamar, porque se a gente ficar reclamando é pior. Aí esfria mais, a gente reclama. Vem chuva e vem calor demais. Então vamos dar graças a Deus, né? Por tudo, né? Porque Deus sabe a porção certinho. Até de meia. Eu acho que é a azaleia, se não me engano, da irmã. Por causa do frio, olha como que elas ficam sequinhas. Olha, elas são bem roxinhas, rosinhas. Tá vendo? Mas fica tão bonito assim, né? Olha. Que linda. Gostei. Gente, tudo bem com vocês? Como vocês estavam vendo. Eu já tô aqui na cidade, ó. Como falei no vídeo anterior. E agora eu vou lá. Ver se eu consigo pegar o remédio pro Vitor, né? Aí depois eu volto pra explicar pra vocês se deu certo ou não. Vou aqui no Poupa Tempo. Como aqui, ó. Não tem nome escrito, então não dá nem pra me mostrar pra vocês que é o Poupa Tempo. Mas eu já tô chegando aqui. É que de manhã foi uma correria, então eu nem iniciei o vídeo lá em casa. Aí eu preferi ir aqui, né? Não tô quase nada coberto, né? Por causa do frio, né? E vou chegar aqui agora. Aí daí depois eu falo pra vocês se deu certo ou não. E aí depois eu falo pra vocês. Gente, agora eu vou ir lá. É na Praça Azul. Eu sei que é lá na Praça Azul. Aí eu tô indo lá agora. Tá começando a sair sol aqui. Acho que eu vou passar calor, mas... Às vezes se engana, né? Mas já tá vermelho, ó. Do frio. Depois eu vou colocar aqui do lado, no vídeo aqui, ó. Tanto de grau que tá aqui. De madrugada tava muito mais frio, gente. Mas vamos dar graças a Deus, né? Porque a gente fica reclamando da vida pior. E agora eu vou... Agora eu vou... Deixar os documentos aqui pra conseguir, né? Os remédios. Já tô aqui na... Com a tempo. E aí depois eles agendam pra voltar, né? Mas aí depois eu expirto pra vocês. Aí eu tô aqui esperando agora. Mas a Deus não tem muita gente na minha frente, não. Praça. Mas aí a médica... Já passei lá, né? Deixei esse papel. Mas aí a médica esqueceu de assinar o negócio do número dos nins dela aqui. E aí agora eu vou ter que voltar lá na consulta, né? Vou ter que voltar lá onde ele passa no SER. Pra mim pedir pra ela colocar o número do nins dela. No papel. No remédio. E agora eu vou aqui no Atende Bem. Pra mim ver se eu consigo papel. Pra conseguir o cartão, né? Do autista pro Twitter. Vamos ver, né? Vou ver aqui agora. Daí eu já resolvo tudo hoje. Aí nessa semana ainda volto aqui pra cidade de novo. E seu Bernardo pra mim resolver isso. Cansativo, né? Mas fazer o quê, né? Tudo tem empecilho. Mas nós temos que tentar. Continuar tentando. Não atendi bem. Agora eu vou passar aqui a boi pra gravar pra vocês. Então agora eu peguei o papel pra conseguir o cartão do autista, né? O do Vida. E deram de estacionamento também. Lá em casa eu te mostro pra vocês qual que é o papel. Agora eu vou ter que voltar lá na Médica. Como eu já tinha falado no outro vídeo. E agora eu vou embora. Por aqui já encerrou. E agora eu vou lá pra cidade resolver algumas coisas, né? E é isso aí, gente. Glória a Deus, né? Aí depois quando eu conseguir o remédio. Eu falo pra vocês. Que aí eu vou ter que voltar lá pra falar com o médico, né? Então vou ter que ir lá. Aí ela me deu dois papéis. Eu vou falar aí pra vocês. Eu vou conseguir o estacionamento. Eu não tenho carro, mas mesmo assim eu já vou pedir. O estacionamento. Às vezes é Deus que eu já tá providenciando a minha vida, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Estacionamento. E do cartão pra ficar usando. Da identificação do autista, né? Aí quando eu vim fazer o mostro pra vocês, tá bom, gente? Tem que tirar xerobes. Tem que tirar foto. Então eu tenho que trazer o vídeo pra tirar foto. Porque tem que ter a foto pra carteirinha. E é isso aí, gente. Agora eu vou ir lá. Deus abençoe. Parei pra almoçar, gente. Não vou falar muito porque tá tocando música no fundo. Aí peguei uma tubaína. Que eu gosto muito de tubaína. Dei uma passadinha na marinha inclinando. Depois eu mostro pra vocês. E a minha comida. Hoje eu tô com fome, hein? Tá grande o negócio aqui. Tchau. Oi, gente. Voltei. Já cheguei em casa. Até umas horinhas que eu cheguei, né? Não gravei mais nada pra vocês. Porque tava muita corrida lá em São Bernardo, né? Na cidade. Fiz muita coisa. Então eu tava muito cansada. Não vi a hora de vir embora. Sobre aquilo que eu tava falando pra vocês lá no Poupa Tempo. Do cartão de identificação. Eles já me deram o... Esse daqui, ó. O CM Piteia. Que é o cartão de identificação do autista, né? Que é esse aqui, ó. Você pega esse papel, ó. Esse papel. Pra você fazer a... A carteirinha. Daí, no caso, a gente assina essa parte aqui, né? Essa parte da folha. E essa de trás é a neurologista. É o médico que acompanha a criança ou o adolescente, né? E aí, gente. Eu achava que só tinha esse. Porque esse aqui eu peguei uma vez. Só que não deu certo de eu dar entrada pra pegar a carteirinha. Esse aqui precisa da foto, né? Tá até escrito aqui, ó. É comprovante de endereço. Uma foto 3x4. E tipo sanguíneo. E o endereço, né? E o RG com CPF. Que eles pediam com CPF. Só que eu falei pra ela que o CPF do Vitor é separado. Então, não tem como levar o RG com CPF. Tem que levar separado. E aí, gente. Eles já pegaram. E me deram esse daqui, ó. Pra quando tem veículo de carro. Que aí você põe pra identificar. Pra você ter preferencial, né? Aí eles já me deram. Eu nem sabia que tinha isso. Eu fui descobrir hoje lá no Atende Bem. Porque na época quando eu peguei esse. Eu já tinha pegado essa folha, como eu falei pra vocês. Não tinha esse negócio de pegar pra ter. Pro negócio de carro, né? Eu acho. Se eu não tô enganada. Esse aqui deve ser aquele que você põe um adesivo. No carro. Eu acho que é isso. Não sei, gente. Que eles não explicou pra mim. Só falou que era pra quando tem um automóvel. Colocar pra ter preferência. Eu imagino que ou é uma carteirinha. Ou é aqueles adesivos que põem, né? De criança com deficiência. Essas coisas assim. Pra deficiente, né? Pra ter direito. Eu acredito que seja isso. Porque eles dão papel, gente. Eles não explicam muitas coisas. Aí... Aí tem que ir lá, né? Pegar esse papel. É a mesma coisa do outro. A gente assina aqui na frente. A gente que faz a assinatura daqui da frente. Da primeira folha. E a segunda é o médico que atende a criança. O outro papel... Eu não vou mostrar pra vocês, gente. Do remédio. Porque tem a identificação do médico aqui, né? Só que eu vou pegar esse aqui. Eu vou mostrar pra vocês qual que é. Eu acho que muita mãe que tem filho autista sabe qual que é. É esse aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra... Que não pode mostrar aqui. Eu só vou tirar o nome da... Pra pagar o CNRH da... O médico é porque eu não vou deixar mostrar o nome dela, né? Mas aqui, ó. Deixa eu dobrar aqui, gente. Ó. Aqui, ó. Como a médica assinou embaixo, aí eu não vou mostrar o nome dela. Aí, gente, ó. Aí eu vou pegar esse aqui, ó. Respiridona. Eu acho que as mães que tem criança autista sabem, né? Aí eu vou pegar esse. Da outra vez eu não consegui, gente. Eu não sei na cidade de vocês. Mas aqui, onde eu moro... Aqui no Popatempo, eles não aceitam... O comprovante de endereço da UBS. Eu falei pra moça. Aí complica, né, moça? Porque na minha casa eu não pago luz nem água. Como é que eu vou levar, comprovante de residência? Não tem como. Aí, como chegou um negócio dele aqui, um papel... Foi um negócio que chegou aqui do... Acho que é da Vivo. Não sei, eu não lembro, gente. Peguei uma... Eu tentei procurar pela Vivo um negócio de telefone, né? Que eu já tive. Da Vivo, eu pagava aquele plano cantor. E eu pedi pra eles, se eles conseguiam mandar pra mim. Só que eu não tenho mais, né? Mas assim, pedi pra eles mandar pra eu me levar. Porque o do posto eles não aceitou. Gente, desconsidera o barulho do Rex aí que vocês sabem. Pela vez que eu começo a gravar, ele começa a latir. E é isso, gente. Graças a Deus, né? Foi tudo bem. Eu cheguei aqui, eram umas três e meia. Mais ou menos, né? Que eu peguei o ônibus pra chegar aqui em casa. Agora já são quatro e dez da tarde. Por isso que um por um lado é bom ir de manhã, né, gente? Porque lá também... Ah, tem um detalhe, gente. Eu fui de manhã, porque lá ele só atende das sete às três horas da tarde. Lá no... Nesse negócio pra você pegar o remédio, né? Remédio da farmácia do estado. Então é só até as três horas da tarde. Depois dessas três horas, não atende mais. E aí, eu fui de manhã. Só que assim, não tem muita gente, sabe? Mas é bom ir cedo, né? Porque, igual eu, moro distante da cidade. Então eu tenho que ir de manhã, porque a tarde não dá tempo. Dependendo do horário que eu saio daqui de casa, não dá tempo. Mas é isso aí, gente. Lá só atende esse horário. Eu vou pro horário aqui do lado pra vocês verem, né? Que foi esse horário que eu suelaram. E o que precisa pra estar indo lá. Mas aí eu vou ter que voltar na médica, né? Como eu falei pra vocês já. Eu vou ter que voltar pra ela assinar o papel. E é isso, gente. Se eu conseguir pegar o remédio, depois eu volto nos próximos vídeos. E comento com vocês, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não foi muita coisa. Não gravei muita coisa, né? Gravei bem pouca coisa. Como eu falei, eu tava hoje na... Não parei pra ficar gravando. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixo o like de vocês. Eu sei que essa semana eu não postei nenhum vídeo, gente. Eu tava meio desanimada de postar, né? Mas hoje eu vou postar, tá bom? Esse vídeo vai subir hoje ainda. Se Deus quiser, eu vou conseguir botar hoje. Deus abençoe. Fiquem todos com Deus. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.